Meus queridos irmãos, amigos, rádio-ouvintes, telespectadores, meu abraço fraterno com votos de paz para todos nós. O nosso tema a ser abordado nesta tarde se refere a um dos capítulos de O Livro dos Médiuns, em cuja estrutura Allan Kardec desenvolve aquilo que ele chamou de inconvenientes e perigos da mediunidade. E vale a pena que ao iniciarmos essa abordagem, façamos uma ligeira viagem por uma das passagens do profeta Joel no Velho Testamento, quando encontramos no seu capítulo terceiro, logo no versículo 1, Joel a dizer, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele se refere à promessa do Senhor, eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Quando nós lemos esse primeiro verso de Joel, naturalmente pensamos no que seria esse derramamento de Espírito sobre a carne. Obviamente, temos que pensar nessa metáfora de que é a presença do psiquismo espiritual, a presença dos seres espirituais invadindo a realidade da vida humana, a carne representando o mundo dos encarnados. E meu Espírito é essa onda inspirativa que os benfeitores espirituais, que os guias do mundo, das comunidades, fazem chegar até nós em nome do grande Criador. Então, eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, eis que projetarei essa sensibilidade, abrirei essa sensibilidade, permitirei essa sensibilidade a todas as criaturas, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, toda a humanidade encarnada. Logo depois, ainda continua Joel a dizer das falas do Senhor. O verso seguinte, afirma que os vossos filhos e filhas profetizarão. Já encontramos aí, uma outra assertiva importante, lá em o Velho Testamento. Vossos filhos e filhas profetizarão, profetizarão. Em Israel, profetizar não significava adivinhar coisas. Profeta em Israel não era um adivinho. Profeta ali era o médium. Médium em Israel era chamado de profeta. Por isso é que Moisés separou setenta anciãs no tabernáculo, e só a esses setenta anciãs permitiu profetizar. Como se nós tivéssemos um grupo de médiums, devidamente selecionado, escolhido por razões diversas, e somente a esse grupo de médiums nós oferecêssemos confiança. Moisés havia escolhido setenta anciãs, e colocaram esse grupo no tabernáculo. Então, aqui no caso, o Senhor está dizendo que os filhos e as filhas da humanidade profetizariam. Então, nós teríamos essa mediunidade generalizada entre os nossos filhos, que profetizariam, que seriam médiums em outra linguagem, na linguagem contemporânea. No verso seguinte, ainda lemos em Joel, que vossos velhos terão sonhos. Ora, o sonho sempre foi, na história da humanidade, uma vertente mediúnica muito importante. A maioria das pessoas afirma sonhar com entes queridos, que já morreram, sonhar com pessoas já falecidas, mesmo que não sejam nossos entes queridos, sonhar com mortos, estando o sonhador encarnado, se trata de uma conexão, uma relação, uma vinculação entre encarnado e desencarnado. E todas as vezes que um encarnado se relaciona com um desencarnado, a esse relacionamento se chama de relacionamento mediúnico, de mediunidade. Porque um está em uma frequência vibratória e o outro em diferente frequência. Daí, então, nós estamos diante de uma mediunidade durante o sono, durante os sonhos. E por isso ela é chamada de onirismo, ou mediunidade onírica. Todas as vezes que nós, encarnados, sonharmos com algum desencarnado, estamos sendo médiuns. Ora, quando abrimos o Novo Testamento e o nascimento de Jesus, ali encontramos José, sendo advertido pelo arcanjo Gabriel, durante o sonho, para que fugisse com o menino e a esposa, para o Egito. Uma vez que Herodes estava entabulando o seu plano macabro de matar as crianças, até um ano de idade. De zero a um ano de idade. Então, vejamos, José teve uma revelação de um crime que se iria perpetrar por meio do sonho. E lá se foi com a esposa e o menino para o Egito. As terras egípcias ficam ao sul de Israel. Relativamente próximas. Naturalmente que naquela época eram terras mais distanciadas, por causa da dificuldade dos caminhos. Mas hoje se faz esse trecho com relativa tranquilidade. Então, nós encontramos aí a afirmativa do Senhor ao profeta Joel, de que não só vossos filhos e filhas profetizariam, mas também os vossos velhos, que teriam sonhos. Em todo o texto da Bíblia judaica, nós encontramos o sonho como um instrumento valioso de contatos mediúnicos. Apenas para nos lembrarmos, quando nós encontramos o primeiro rei judeu, o rei Saul, em pleno desespero, ao ver o exército filisteu, acampado em redor de Israel, provocando uma guerra, o rei Saul, tratou de consultar a Jeová, para saber se deveria ou não, enfrentar os filisteus, declarando-lhe guerra. e diz o texto do livro de Reis, que o rei Saul não conseguiu a orientação de Jeová, que estava zangado com ele, de nenhuma maneira, nem pelos sonhos, nem pelo urim ou pelo tumim, que eram instrumentos usados no templo de Jerusalém, para se comunicar com os espíritos, semelhante nas devidas proporções aos jogos de búzios dos africanos, com a diferença que o urim era um tabuleiro de ouro com figuras postadas em determinadas posições, e o sacerdote atirava sobre esse tabuleiro, pedras preciosas, e pela posição em que caíam essas pedras relativamente às figuras, o sacerdote lia o que é que Jeová estava querendo dizer àquela pessoa. A diferença é que na África não eram pedras preciosas, não eram tabuleiros de ouro, eram esteiras de palha ou panos, sobre os quais se atiravam búzios, caramujos. Por isso foi chamado de jogos de búzio, ou jogo de búzios, ou simplesmente os búzios. Então nós verificamos que nessa passagem do livro de reis, com relação ao rei Saúl e sua busca de orientação, estava presente o sonho, porque nem pelo sonho Jeová lhe falou o que ele desejava ouvir, saber. Para tomar decisão. O sonho então é maravilhoso, se soubermos tirar dele proveito. Quando Herodes terminou sua chacina, aqueles que estavam na quadra expiatória do rei, foram executados, sofreram suas expiações, o mesmo arcanjo Gabriel, reapareceu no sonho de José, dizendo-lhe que ele já poderia voltar para Jerusalém, com a mulher e o filho, porque o perigo já houvera passado. Nós todos temos sonhos mediúnicos, todos nós sonhamos com nossos seres desencarnados, ou com seres desencarnados, que não pertencem ao nosso grupo de afinidades, muitas vezes. Mas, lamentavelmente, o mundo ocidental ficou muito materialista. E fomos deixando de dar aos sonhos, a importância que poderíamos lhe dar. Pouquíssimas vezes as pessoas se detêm, para refletir acerca do que é que o familiar desencarnado lhe queria dizer com o que disse, com o que mostrou, com o que fez. O que é que o desencarnado lhe queria transmitir com a sua presença, com o seu aspecto, o seu semblante. Quase sempre, as pessoas tratam de saber o número da sepultura para fazer uma fé na loteria, para jogar no bicho. Até quando sonhamos com os mortos, queremos ter lucros materiais. E com isto, não há espaço mental para que examinemos qual é o sentido dessa presença espiritual no nosso sonho. Então diz o Senhor ao profeta Joel, Eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. E vossos jovens terão visões. Notemos algo importante e curioso no texto. Porque ele começa dizendo que vossos filhos e filhas profetizarão. e depois vossos jovens terão visões. Então, quando está falando de filhos e filhas, se referem às crianças, porque logo depois ele trata dos jovens. E como ele abarca as faixas etárias, falando de vossos filhos e filhas, dos velhos e dos jovens, naturalmente que podemos entender nesses filhos e filhas a mediunidade que se derramaria sobre as crianças. Desse modo, o Senhor está deixando claro ao profeta Joel que a mediunidade será uma realidade sobre toda a humanidade. não escapará ninguém. Vossos filhos e filhas, vossos velhos, vossos jovens, todos terão contato com essa realidade da comunicação paranormal. Mas com isso nós avançamos para depois dessa introdução pensarmos no que nos disse Kardec, no que escreveu Allan Kardec, no capítulo 15 de O Livro dos Médiuns, quando ele abre o capítulo 15 que se intitula exatamente Dos Médiuns e ele abre o item 159 dizendo assim Todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos é por esse fato médium. Exaustivamente já comentada essa passagem entre nós neste evento mas nunca é demais percebermos que Allan Kardec situa a mediunidade como uma faculdade inerente a toda e qualquer criatura humana todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos é por esse fato médium. Já vimos aqui que não importa qual seja o grau o nível do registro da percepção todo aquele que tiver esse registro feito demonstrará a sua porção de faculdade mediúnica o grau de sua percepção mediúnica e algo que é fundamental saber é que nós conseguimos fazer essa ponte com os desencarnados exatamente porque nós também somos espíritos o que nos distingue deles é a frequência vibratória eles estão fora do corpo físico e nós estamos vinculados a um corpo físico de matéria adensada de matéria condensada segundo Alberto Einstein de matéria congelada e por isso a frequência vibratória do espírito coada por meio do corpo físico filtrada pelo corpo físico ela baixa muito como se tivéssemos uma lâmpada coberta por um abajur por um quebra-luz exatamente para que a sua luminosidade não se expanda nós colocamos algo que cerceie essa expansão da claridade com isso a nossa capacidade de espíritos livres fica por demais limitada quando estamos revestidos por esse escafandro biológico pelo corpo de carne porque se existem as influências dos espíritos sobre a matéria também existe a influência da matéria sobre o espírito há essa correspondência recíproca da matéria obnubilar as nossas percepções espirituais basta nos lembremos do que nos informa o livro dos espíritos que quando estamos desencarnados nós ouvimos pelo nosso todo todo o nosso perispírito é um grande ouvido é um órgão de sensibilidade auditiva porque nós ouvimos a frequência vibratória não ouvimos propriamente a voz articulada então ouvimos pelo todo e vemos pelo todo quando reencarnamos é que por questão de estética biológica nós precisamos centralizar essas funções ficaremos horríveis tendo olhos pelo corpo inteiro ficaremos horríveis como orelhas de pau orelha em cada parte do corpo então a divindade por meio das experiências biológicas da terra permitiu que nós tivéssemos uma estética melhor duas conchas auditivas exatamente para que a gente possa coletar o som e os nossos martelos sobre as nossas bigornas mandar essa mensagem para o cérebro dizendo o que é que nós estamos ouvindo se é o canto de um pássaro se é a queda de uma moeda se é o rugir do vento se é a explosão de uma bomba então temos a audição localizada para nosso equilíbrio e temos a visão localizada também para nosso equilíbrio dois olhos duas lanternas dois faróis como quisermos para que enxerguemos por esses condutos visuais temos o olfato localizado temos tudo devidamente localizado mas o espírito ele é um todo que vibra e essas funções auditiva visual elas estão pelo todo da criatura espiritual é importante percebamos isto e aí alguém terá mais desenvolvido um aspecto neurológico do que outro então expressará uma faculdade mais do que outra se meu centro da visão cerebral é o mais desenvolvido a incidência dos fluidos sobre meu cérebro ativarão meu centro da visão mais do que os outros e eu serei preponderantemente um médium vidente se esses fluidos ativarem meu centro da audição mais do que os outros centros eu serei preponderantemente um médium audiente se esses fluidos movimentarem meus centros motores que ativarão meus plexos braquiais eu serei prioritariamente médium psicógrafo se me atuar sobre o centro da fala no cérebro eu serei preponderantemente médium falante médium psicofônico e assim sucessivamente e é dessa forma que nós então nos damos conta do porquê Allan Kardec estabeleceu que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos por isso é médium porque mais adiante ele irá dizer que existem tantas faculdades mediúnicas ou como ele chama no dicionário tantas medianimidades quantas sejam as experiências humanas e aí é que nós encontraremos médium de todas as facetas teremos os médiums que já citamos psicofônicos psicógrafos videntes audientes mas teremos médiums musicistas médiums historiadores médiums poetas médiums cozinheiros médiums desenhistas médiums de todos os tipos de atividades que se realizam que se realizam na terra logo é muito difícil acharmos dois médiums que seja com a sua faculdade mediúnica expressa do mesmo jeito cada qual de nós é médium de uma maneira diferente muitos serão videntes muitos serão audientes muitos serão escreventes mas cada um terá a sua peculiaridade em razão da bagagem que vem trazendo reencarnações afora que vem ae para o